O garotinho que acompanha aqui o treino cadeirante faz embaixadinhas ali, ele saiu da cadeira, tá sentado no gramado e o Davi Luiz conversa com ele, veste a camisa 18, a camisa azul da seleção, camisa número 2, e tá ali ó, mandando ver nas embaixadas, mostrando ao Davi que tem habilidade, sentado com a brazuca, que dia pra esse garoto né, que já esteve com os jogadores, agora pode entrar no campo, bate bola, observado pelo Davi Luiz, tá ali, o zagueiro titular da seleção, curtindo o fã. Tchau. 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 Tchau.